O Você na Plano hoje está na Casa Verde. Aqui acontece a entrega oficial das chaves do Plano e Reserva Casa Verde, onde vai morar a dona Idalina, uma mãe batalhadora que criou seus dois filhos sozinha. E eles resolveram se unir hoje para presentear essa mãe com a tão sonhada casa própria. Você na Plano Me conte a sua história, que eu quero saber como é que a senhora chegou até aqui, acompanhada desses dois rapazes. Sempre morei de aluguel. Só que Deus é muito bom, né? Ele colocou esses dois anjos na minha vida que me deram esse apartamento. E hoje eu estou aqui, feliz, porque eu vou ter o meu cantinho. Ah, desculpa. Ah, que lindo. A ideia iniciou dele, né? De realizar um sonho, que sempre foi de dar uma casa própria para ela. E nada mais justo de um dia realizar o sonho da minha mãe, da minha família, de ela ter a casa própria dela, ter o cantinho dela. E isso está acontecendo exatamente há dois anos atrás. Dois anos atrás. Para celebrar esse momento tão especial, nós resolvemos montar uma surpresa para a família da dona Idalina. Com direito a uma mesa posta, já aqui no apartamento. E nós ainda convidamos os netos para que quando ela chegue aqui, a família esteja toda reunida e tornar esse dia ainda mais especial. Vamos para cá. Deus abençoe muito seu cantinho. Deus abençoe. Toda quarta-feira eles iam na minha casa. Meus filhos, minhas noras. Só tinha ele por enquanto, né? Eles iam toda quarta-feira. Mas aí veio a pandemia e estragou. Traga um pouco a alegria da gente, né? Porque aí fica todo mundo distante. E eu sinto muita falta deles, meus netos. Eu faço ela, principalmente. Eu faço invejo. Mas assim, eu acho que daqui para frente, tudo vai ficar melhor. É um momento muito feliz para mim. É um momento muito especial. Que eu tinha que fazer não só para ela, mas para nós, para a minha família. Desejo que você seja muito feliz. Eu vou ser, tenho certeza. Que você curta bastante esse local aqui. Essa sua casa. Minha casa. Seu cantinho. E a gente vai voltar até as reuniões de quarta-feira. Se Deus quiser. Sexta, salve. Só quero saber se vai ter gelatina. A pedindo aí? A pedindo. A gelatina. Olha como a gelatina. Gente, Marcel. E na casa da dúvida ainda, na mesa, tem que ter gelatina. Então você é escritura. Escritura. Definitivamente. Esse apartamento é belo. É seu. Deus, que benção. Amém, meu pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, meus filhos. Minhas nozes. Desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe muito esse cantinho aqui. A gente deu com muito carinho e nossas reuniões vão ser sempre abençoadas. Amém. Vamos ser. Amém. Você na Plano.